Noite de sábado, trabalho da polícia militar, um rapaz acabou sendo detido. Na casa dele, um veículo roubado, um New Civic, além de entorpecente, cerca de um quilo de maconha. Como que foi? Vocês receberam a denúncia, compareceram até a residência e encontraram tanto o carro e a droga, que a denúncia não era referente à droga também. É positivo. A denúncia a princípio era que o indivíduo estaria desmanchando o veículo no interior da residência. A equipe deslocou até o local e, por meio de pesquisa da placa, o veículo era produto de roubo, data do dia 16 desse mesmo mês. A gente já adentrou a casa mediante autorização da mãe do rapaz e, numa busca minuciosa, a equipe, o soldado Paulino, acabou localizando no interior do veículo a quantidade de entorpecente, cerca de um quilo de maconha. A droga estava dentro do veículo, então? A droga estava escondida no interior do veículo. O rapaz, de 23 anos, já possui algumas passagens pela polícia? É, o mesmo já tem antecedentes criminais aí, segundo ele, por roubo e furto, mas a gente está levantando melhores aí. A mãe falou que ele também tem passagem no tráfico de drogas, mas a gente não fez a pesquisa, ainda não tem esses detalhes. Mas já é conhecido aí dos meios criminais. Possivelmente a vítima vai comparecer aqui para reconhecer se o rapaz participou ou não desse roubo desse veículo? É, já solicitamos aí, está tentando entrar em contato com a vítima, para ver se ela reconhece a participação aí do mesmo na data do roubo, na ocorrência do dia do roubo. Agora, soldado Cavalcante, independentemente da participação dele ou não nesse roubo, cabe aí um crime de receptação porque ele estava com o veículo produto do roubo. É, nós vamos apresentar a autoridade de plantão, relatar os fatos acontecidos e o doutor aí vai tomar as medidas cabíveis, né? O veículo está no interior da casa dele, a droga está no interior da casa dele, aí dentro do veículo. A princípio aí, ele passou o nome de uma terceira pessoa aí que deixou, a gente vai relatar a autoridade. E agora já muda a história, já está negando, já está falando que não sabia, não sabia nem como o veículo foi parar dentro da casa dele. É no mínimo estranho, né? Um veículo aparecer na garagem e não saber informar de onde veio, né? Já faz três dias que esse veículo está por lá. Qual a equipe da PM que atendeu a socorrência? É, equipe soldado Cavalcante, soldado Paulino, equipe Delta, 5ª Companhia de Limeira. Tá certo, agradecer as informações do soldado Cavalcante, a gente vai dar o direito de resposta, vamos ver se o rapaz quer se defender, se ele tem alguma coisa a dizer a respeito desse trabalho da Polícia Militar e um veículo que foi encontrado na casa desse rapaz e dentro desse veículo cerca de um quilo de maconha. Conversar com o rapaz aqui, você estava na tua casa, você estava desmanchando o veículo lá, como que foi? Não estava em casa não, senhor. O que aconteceu? Aconteceu que deixaram o carro em casa lá e eu nem sabia da antecedência do carro. Só isso, só isso. Quando que deixaram esse veículo lá? Uns três dias. Mas você não tinha conhecimento que esse veículo era roubado ou furtado? Não tinha. Você não tinha conhecimento que esse veículo era roubado? Não, senhor. E a respeito da droga, cerca de um quilo de maconha? Eu sabia que tinha droga também. Mas estava na sua casa a droga? Não sei se estava em casa ou dentro do carro. Em casa ou dentro da minha casa não tinha nada não, senhor. Já tem passagem? Eu tenho sim, senhor. 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 Obrigado.